Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinenses. Quero cumprimentar aí os familiares e amigos dos dois deputados que irão logo mais tomar posse. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, público presente, cidadãos catarinenses que nos assistem. Ata da 91ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de setembro de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretarias, deputados Rodrigo Minotto e Ismael dos Santos. Às 9 horas do dia 16 do mês de setembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa e Sessão Ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fez uso da palavra o senhor deputado Frigo. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Ismael dos Santos, bloco PSD-PSC. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao Projeto de Lei nº 78, barra 2021. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis nº 366, barra 2019 e 194, barra 2021. Foram aprovados os pedidos de informação nº 619, 621 e 622, barra 2021. As moções nº 784 a 793, barra 2021. E os requerimentos nº 1.643 a 1.645, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.634, a 1.642, 1.646 e 1.647, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.933 a 1.950, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alva. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Faremos agora, neste momento, o ato de posse. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo nº 52, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, sem remuneração, pelo período de 60 dias, a contar de 21 de setembro do corrente ano, para tratar de interesses particulares. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 21 de setembro de 2021. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto do artigo nº 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Carlito Mertz, primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores PT, para ocupar a cadeia de deputados nesse poder, a partir do dia 21 de setembro do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Padre Pedro Baldiceira, para tratar de interesses particulares. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 21 de setembro de 2021. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto nº 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Paulo Roberto Exel, segundo suplente do Partido dos Trabalhadores PT, para ocupar a cadeia de deputados nesse poder, a partir do dia 21 de setembro do corrente ano, por declínio do primeiro suplente, em decorrência do afastamento do deputado Padre Pedro Baldiceira, para tratar interesse particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 21 de setembro de 2021. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto nº 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Adriano de Martini, terceiro suplente do Partido dos Trabalhadores PT, para ocupar a cadeia de deputados nesse poder, a partir do dia 21 de setembro do corrente ano, no declínio do segundo suplente, em decorrência do afastamento do deputado Padre Pedro Baldiceira, para tratar interesses particulares. Palácio Barriga Verde, Florianópolis, 21 de setembro de 2021. Eu convido o deputado para prestar o juramento neste momento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Eu convido o deputado para que possa vir até a mesa para assinar o termo de posse. Obrigado. Obrigado. Neste momento, com o Presidente da Assembleia, eu declaro empoçado no mandato. E convido-o para fazer o uso da palavra por 10 minutos, deputado. Vossa Excelência terá 10 minutos para fazer o uso da palavra. Cumprimento, Sr. Presidente, desta sessão, deputado Nilson Berlanda, cumprimento o deputado Ricardo Alba, aqui na mesa. Agradeço imensamente por esta oportunidade. Cumprimento o nosso companheiro deputado estadual, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano da Luz, companheiro deputado Padre Pedro Baldeceira, que, em seu gesto, por estarmos aqui, é nesta oportunidade. Deputado Neudir Sareta e a deputada Luciane Carminati. Em seus nomes, cumprimento todos os deputados estaduais desta Casa Legislativa. Cumprimento o presidente da nossa federação, que está presente, Francisco Alano, e os companheiros Ivo Castanheira e Nadir dos Santos, e a companheira Eva Fernandes, representando a FESESC, e Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço de Santa Catarina. Cumprimento o secretário-geral da CUT de Santa Catarina, Rogério Manuel Coreia, e a Simone Silva, representando todos os servidores e diretores da nossa Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina. Cumprimento o presidente do PT de Santa Catarina, companheiro Décio Lima, sua companheira Ana Paula Lima, também pela presença nesta data. Cumprimento aqui os colegas vereadores do meu município de Xancherê, o professor Alessandro Antonioli, o presidente da Câmara, Serginho de Souza Nunes, vice-presidente Sidney Mesnerovics, e também o vereador Cabo Oliveira. Cumprimento os vereadores do meu município natal, onde nasci, de Chavantina, Zaquele Perondi, Simone, presidente, vice-presidente Tuani Gandolfi, Valdinir Marquioro e Roseli Gabiatti, vereadores. Também o vereador Eduardo Zanatta, do município de Balneário Camboriú. Cumprimento também, em nome da Pastoral da Juventude de Santa Catarina, companheira Camila Gonzaga, representando aqui a Pastoral da Juventude. Cumprimento o presidente do PT de Xancherê, companheira Cátia Colelo. Cumprimentar aqui meu pai, Lodovico, minha mãe, Maria, minha companheira, Juscelia, minha irmã, Andressa, meu cunhado, Regis, família da gente presente nesse momento importante. Companheiros Clodoaldo, Jacir Boschetti, Jacir Colelo, também nesse ato aqui, representando o município de Xancherê. Cumprimento o companheiro Neudir Giacchini, representando o Sindicato dos Empregados no Comércio, de Xancherê. Companheiro Lenuir Checker, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Xancherê. Cumprimento aqui o companheiro Lael Martins Nobre, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Florianópolis. Companheiro Nilton Ohm, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Banhauro e Camboriú. Companheiro Flank da Silva, presidente do Sintra Alto Santa Catarina. Companheira Roseligo Mercindo, presidente do SEC São José. Companheiro Cleverson da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Palhoça. Cumprimento as demais autoridades presentes nesse momento importante. A imprensa que está cobrindo esse ato solene. E a todos que acompanham ao vivo, pela TV da Assembleia Legislativa e pelas redes sociais, este ato solene de posse. Agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da vida e pela missão que nos confia junto ao povo. Agradecemos às nossas famílias, berço de amor e fé, fonte de apoio e sustento em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos aos amigos e companheiros que caminham juntos e não medem esforços para que nosso projeto ecoe e se concretize. Agradecemos aos companheiros e companheiras que foram candidatos e candidatas a deputados estaduais pelo PT em Santa Catarina, que também contribuíram de forma significativa para que pudéssemos estar aqui nesta casa. Queremos registrar ainda a gratidão e o respeito incondicional ao deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, que já havia oportunizado a outros dois companheiros de partir da experiência e a responsabilidade de assumir esta cadeira na Legislativa Estadual e agora com muito entusiasmo, também oportuniza a todos aqueles e aquelas que acreditam num projeto coletivo, deputado, o qual nós representamos, de estarem pelos quatro cantos de Santa Catarina, pautando as ideias e os projetos novos por uma Santa Catarina pelos próximos dois meses. Muito obrigado, deputado, pelo seu gesto e pelo seu olhar por nós estarmos aqui. Agradecer ao PT de Santa Catarina pela confiança e pela oportunidade, companheiro Décio, em representar este importante partido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradecer a todas as pessoas que acreditaram e depositaram sua confiança no nosso trabalho, sejam eles anônimos ou não, elegendo nossos quatro deputados estaduais e nos colocando na terceira suplência com 12.325 votos, recebendo votos em 235 municípios do Estado de Santa Catarina. Desde o início de nossas discussões, pautamos a construção de um projeto coletivo, onde todos tivéssemos vez e voz, embasado na participação popular, junto aos movimentos sociais, ao coletivo sindical, às pastorais, grupos de jovens, comunidades, associações, partido, lideranças e diversas entidades representativas que abraçaram esta causa. Queremos fortalecer o trabalho com a juventude, a agricultura familiar e os direitos da classe trabalhadora, os eixos centrais que nos fizeram assumir o desafio de ser candidato a deputado estadual em 2018. O mesmo garoto que, com 10 anos de idade, teve que deixar o pai, a mãe e meus irmãos para seguir em busca do sonho de estudar, sem nunca esquecer das suas origens, agora assume mais uma nobre missão neste Parlamento, de contribuir que todos os filhos tenham escola, que todos os jovens tenham emprego, que todas as famílias tenham teto, renda e comida no prato. A realidade em todo o nosso país está alarmante. A pobreza, a desigualdade social, crescem exponencialmente. Não serão apenas dois meses, serão 60 dias, 1.440 horas, 86.400 minutos, 5.184.000 segundos, respirando e trabalhando incansavelmente pelo bem comum do povo catarinense. Represento a importante micro-região de Xancherê, que tanto necessita de políticas públicas e ações afirmativas do Estado em diversas áreas. Com muito orgulho e responsabilidade, vamos representar nossa terra e nossa gente. Xancherê e nossa região merecem ter esta representação efetiva no Parlamento catarinense, pela sua importância social, política, cultural e econômica no cenário estadual. Com foco no planejamento, faremos do nosso trabalho com muita responsabilidade no Legislativo Estadual, com dedicação e respeito a todas as reivindicações e sugestões, fazendo com que todos se sintam parte desse projeto, participando das decisões. E que estas decisões sejam voltadas ao bem viver da população de Santa Catarina, especialmente dos mais pobres necessitados, agindo com coerência à missão pelo povo, a nós confiada. Diante de tudo isso, companheiros e companheiras, estamos felizes nesse passo importante que damos juntos. Confio que a força e a organização do povo transformam a sociedade. Mantenhamos-nos organizados e vigilantes, respondendo ao apelo do Papa Francisco. Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma venerável velhice. Sigamos sonhando e construindo juntos. Muito obrigado. Eu vou pedir para que V. Exª permaneça na tribuna por mais um minutinho e passe a palavra ao deputado Maurício Scudilac. V. Exª será um minuto, deputado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todo o público que nos acompanha, lideranças, vereadores, saudar de uma forma especial o vereador Adriano, parabenizar pela posse, parabenizar o meu amigo, colega Padre Pedro Baldeceira. A minha eleição de primeira deputagem estadual, em 2002, fiquei segundo suplente e assumi três meses, 2006. E eu tinha achado que não era para continuar na política e deixei nas mãos de Deus. E aquele período que eu assumi fez, me renasceu aí que hoje nós estamos no quarto mandato. Então, eu espero que pelas qualidades do amigo, determinação, ontem eu assumi um compromisso com o vereador Eduardo Zanato, que me falou do tempo que estiveram juntos na pastoral, o trabalho que fizeram e pela admiração que ele tem por Vossa Excelência. Eu nem vi que ele estava aí, mas eu tinha assumido o compromisso de em nome dele dar esse abraço e transmitir a Vossa Excelência que seja bem-vindo. Eu tenho um carinho muito grande por Xancherê, uma das cidades também que eu sempre fiz uma das minhas melhores votações. Trinta segundos para concluir, deputado. Tenho amigos lá que são verdadeira família, eu considero como residente em Xancherê e hoje eu fico muito feliz de um líder Xancherê estar aqui assumindo a Assembleia Legislativa. Parabéns a toda a tua família, amigos e que Deus te abençoe que esses 60 dias como Vossa Excelência disse, representem muito para ti, para Santa Catarina e para o bem do Brasil. Parabéns, seja bem-vindo. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Quero cumprimentar o senhor presidente, a todos os deputados e deputados, quem nos acompanha. Quero desejar as boas-vindas ao colega Adrianinho, nosso parceiro de partido, que, inclusive, poderia ele estar aqui no meu lugar e eu estar agora aqui no lugar dele também, já que disputamos a eleição junto. Agradecer ao padre também pelo gesto, não é, padre? Mas dizer ao Adrianinho que você é muito bem-vindo, tem muito a nos ensinar. Na campanha, a gente se aproximou ainda mais, conversamos muito mais, dialogamos muito mais, tivemos as mesmas angústias, mas agora, muito feliz, em nome do Partido dos Trabalhadores, de recebê-lo aqui e dizer que a gente vai ter muito trabalho juntos para construir, conquistar nesses seus 60 dias aqui. Parabéns, seja bem-vindo e bom trabalho. Qual a palavra, deputado? Pois não, deputado Kennedy Nunes. Eu quero, como deputado de quarto mandato, junto com o deputado padre Pedro, meu parceiro, já de muito tempo, dar as boas-vindas a você, deputado Adriano. E, como já disse o deputado, os outros deputados que me antecederam, que seja profícua essa sua passagem por aqui. Aproveite bem, porque isso é só um tiragosto, porque depois eu tenho certeza que vem de novo para cá e de forma, com o mandato. Então, parabéns. E meu abraço ao deputado padre Pedro, que, com certeza, nesses 60 dias aí, não vai descansar, vai trabalhar um pouquinho mais e a barba vai ficar mais branca, não é, padre Pedro? Então, meu abraço para todos e para você também, deputado Adriano. Obrigado. Deputado Adriano, vossa excelência será um minuto para considerações finais. Senhor presidente. Ah, pois não. Desculpa, deputada. Imagina. Deputada Ana Campanholo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, deputado Adriano. Em nome da bancada do PSL, da qual sou líder, quero desejar as boas-vindas para o senhor, que faça um mandato, como bem disse o deputado Kennedy Profinco. Não sei se o senhor percebeu, mas somos os mais jovens aqui. Então, que seja um mandato de aprendizado para o senhor, como tem sido o meu, também estou no meu primeiro mandato, que logo a gente possa se encontrar quando o senhor assumir efetivamente essa cadeira e que tudo corra muito bem para o senhor, que represente bem seus eleitores e faça dessa casa realmente uma nova faculdade. É o meu desejo, Deus lhe abençoe. Até mais. Pela ordem, senhor presidente. Ricardo Alba, pela ordem, depois do deputado do G7. Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas e deputados, quero dar as boas-vindas ao deputado Adriano, seja bem-vindo ao parlamento, tenho certeza que trará as suas experiências de vida, o seu conteúdo e contribuirá com o desenvolvimento de Santa Catarina. Seja bem-vindo e conte conosco no que for necessário. Deputado Jair Comper. Senhor presidente, nosso deputado, seja bem-vindo a essa casa em nome da bancada do MDB. As boas-vindas a esse parlamento e com certeza, juntos, faremos mais pela nossa Santa Catarina. Seja bem-vindo. Agora sim, deputado Adriano, terás um minuto para considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente, por esta oportunidade. Muito obrigado a todos e todas que estão prestigiando esse importante momento da nossa caminhada, os deputados aqui, companheiros, colegas que estaremos aqui nesses próximos 60 dias, nos colocamos à disposição e aproveitando, deputado Padre Pedro, hoje é dia da árvore, que possamos, de fato, nesses 60 dias, juntos com cada um, cada uma, plantar a semente da esperança no coração do povo catarinense, do povo brasileiro, fazendo com que esse espaço, de fato, seja um espaço de vida e que possa prosperar a solidariedade entre nós, entre o povo catarinense, a partir das ações efetivas que esse parlamento vai desenvolver. Um grande abraço a todos e nos colocamos à disposição. Nosso muito obrigado. Pela ordem, seu presidente. Só queria fazer o registro aqui nessa casa do nosso prefeito e sua esposa, prefeito Pedroca, do município de São João Batista. Seja muito bem-vindo sempre a essa casa, prefeito. Obrigado. Faremos o segundo ato de posse à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto do artigo 57, inciso 3º, do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, convoca o cidadão Rudinei Luiz Floriano, primeiro suplente do Partido Social Liberal, PSL, para ocupar a cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 18 de setembro do corrente ano, por declínio do segundo suplente em decorrência do afastamento do deputado Coronel Mousselin, para tratar interesses particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 18 de setembro de 2021. Eu convido o deputado Rudinei para prestar o juramento, deputado. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina, e observar as leis desempenhando leal e, sinceramente, o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Eu o convido para assinar o termo de posse. Posso ler? Obrigado. Obrigado. Neste momento, declaro o deputado Rudinei empoçado no mandato. E convido-o para fazer o uso da palavra por 10 minutos, deputado. Uma boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar ao deputado Nilson Berlanda, que preside esta sessão. Também cumprimento o deputado Mauro de Nadal, presidente desta casa, e os demais parlamentares. Também quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo ao vivo pela TV da Leste, que é a TVAO, e pela live que está sendo transmitida no meu canal, na minha página do Facebook, deputado Floriano. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Pois sem Ele, este momento não seria possível. E eu peço a sua sabedoria que recaia sobre mim, nesse tempo que estarei defendendo e representando o nosso povo. Também agradeço grandemente a todos os catarinenses pelos 20.155 votos de confiança recebidos em 231 municípios. Agradeço ao deputado Mocelin, que me oportunizou este momento. Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, Helene Casas, porque esteve sempre ao meu lado, inclusive no pleito eleitoral, onde formamos o casal 17. Agradeço a presença dos meus filhos, Kevin e Derek. Um quer ser soldado quando crescer, o outro quer ser policial. Também faço um registro especial de agradecimento à senhora Shirley Ferreira da Silva, pela confiança, dedicação e trabalho, com quem divido o mérito de hoje estar aqui tomando posse como deputado estadual. Meu agradecimento ao pastor Davi Geraldi, da 1ª IBN, o qual foi um mentor muito importante nos meus primeiros passos de vida cristã. Também agradeço o carinho e a atenção dos pastores Marcelo Silva, da Eádio, pastor Gino Bento, da Igreja Quadrangular, pastor Jazi Casas, da Igreja Sena, pastor Sérgio Melfior, da Igreja Assembleia de Deus e pastor Wellington Costa, da PIB São José. Agradeço a presença dos meus sogros, Carlos César Casas e Eliana Casas, por todo o incentivo e apoio que sempre me deram. Agradeço a presença dos meus amigos, Daniel Camilotti e Flávio Camilotti. Agradeço a presença dos meus amigos, Rogério da Silva Belter e Cristiano Augusto da Cruz. Agradeço a presença do senhor Iburici Fernandes e o senhor João Osmar Quadros Pacheco, representantes da FEAPESC e Asapreve São José. Agradeço a presença da senhora Sueli Geli, senhora Ana Lúcia Domingues Lopes e senhora Alessandra Quinjesque Pacheco. Agradeço a presença do senhor Eduardo Francisco Maram Bueno, da COI, e a presença do senhor Laio Vopato, representante aqui da CGNV, ambos membros do Comitê Estadual do GNV aqui em Santa Catarina. Agradeço a presença do senhor Vicente de Santana Neto, senhor Hugo Carione, senhor Luiz Antônio Amin e o senhor Alan Mafra, representantes do Sindópolis e Sindipetro, grandes parceiros do Inmetro na implantação de melhorias para o setor de combustíveis. Agradeço a presença de meu amigo Sidney Petri, do senhor Eri Jardim e da senhora Anne da Silva Félix. Agradeço a presença do coronel da Polícia Militar Araújo Gomes, secretário de Segurança Pública de Florianópolis. Agradeço a presença da agente da Guarda Municipal de Florianópolis, Cláudia Aurina Corrêa. E eu agradeço grandemente a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina pela oportunidade de ingressar em suas fileiras em 1996, onde pude servir a sociedade catarinense, fazer amigos e irmãos. em uma carreira honrada e repleta de aprendizados. E encerro os meus agradecimentos aos militares estaduais, policiais e bombeiros, irmãos de farda, pelo apoio e confiança. E agradeço a presença dos representantes das entidades militares, subtenente BM, Luiz Roberto dos Santos Lima, da UMESC, subtenente PM, João Carlos Pavlik, da APRASC, subtenente PM, Antônio de Jesus, ATD, subtenente PM, Kleber de Paulo, irmão da ABERSESC. É com alegria, mas também com um senso de muita responsabilidade que tomo posse aqui hoje nesse Parlamento, onde reafirmo os compromissos assumidos em minha campanha. destaco ainda que me mantenho firme, leal ao nosso presidente Bolsonaro, porque foi ele que teve a coragem, a força e a determinação para resgatar o patriotismo no nosso país. Agora, após ter encerrado os agradecimentos, eu quero relatar a minha primeira experiência com este Parlamento. Foi aos 12 anos de idade, em 1987, numa visita organizada pela professora de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Naquela ocasião, fomos recepcionados pelo jovem vilense, deputado Raulino Roskamp, que havia tomado posse naquele ano para exercer o seu mandato na 11ª Legislatura. Eu fiz questão de relatar essa história pessoal para destacar a importância da educação dos nossos jovens e aproveito para defender a necessidade do retorno à grade curricular de disciplinas como o SPB, Organização Social e Política Brasileira, EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, e EMC, Educação Moral e Cívica. Para mim, tão importante o quanto preparar os nossos jovens, os nossos filhos para a vida profissional e mercado de trabalho, é prepará-los para uma vida cívica e participativa, cientes de seus direitos, mas principalmente dos seus deveres, para que possam ter a capacidade de identificar os problemas e buscar as melhores soluções para as necessidades da sociedade. Agora, aqui nessa tribuna, eu quero firmar alguns compromissos. Eu me comprometo a exercer o meu mandato em prol da segurança pública e seus profissionais. Eu me comprometo a defender os princípios cristãos. Eu me comprometo a buscar soluções e oportunidades para formarmos os nossos jovens como legítimos cidadãos e patriotas. Eu me comprometo a representar e a buscar alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos. Eu me comprometo a apoiar e a incentivar ações que auxiliem os empreendedores catarinenses, heróis que geram emprego e renda, crescimento para o nosso pujante Estado. Eu me comprometo a lutar pelo respeito à liberdade individual e a todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão, descritos no artigo 5º da nossa Constituição. E repudio toda a prática que obriga os cidadãos a submeterem a tratamentos médicos e a vacinações, a exigência de passaporte sanitário sem levar em conta a vontade e os seus direitos. Eu também quero aproveitar esse momento para fazer um registro de solidariedade aos patriotas Marcos Antônio Pereira Gomes, Zé Trovão e aos empresários Turíbios Torres e Alexandre Urbano Heights Pettersi pelo patriotismo e pela coragem de buscar o melhor para o nosso país. Para isso, precisamos urgentemente que o Parlamento Federal se posicione ao lado do povo e que o STF, de fato, seja moralizado e passe a representar a Suprema Corte de Justiça com a sua função institucional, primordial e fundamental, servir como guardião da Constituição e zelar para que as ações do Executivo e Legislativo estejam na constitucionalidade. V. Exª, terá mais 30 segundos, deputado. E para encerrar meu pronunciamento, quero citar o versículo que se encontra em Provérbios. Só mais um versículo. Quando justo o governo, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Muito obrigado pela atenção. Pedir ao deputado Rudinei que permaneça na tribuna por mais um período. Por gentileza, deputada Ana Paula Companholo. A excelência será um minuto, deputado. Obrigada, senhor presidente. Deputado Floriano, em nome do PSL, desejo as boas-vindas e assim como desejei ao deputado Adriano que seja um mandato profínco e de muito aprendizado para o senhor. Sinta-se acolhido nessa casa. Obrigado. Deputado Marisco de Lark, depois, na sequência, deputado Alba. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Floriano, seja bem-vindo a essa casa, que esse período aí seja de engrandecimento para a sociedade catarinense e brasileira. Sabemos da sua competência e determinação, parabenizar seus familiares, amigos, apoiadores, pela alegria e de ver hoje o amigo nesse cargo, porque se colocou à disposição e que isso represente muito para a sociedade catarinense. Conta conosco, nosso gabinete está junto, estamos no apoio e que Deus nos abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Ricardo Alba. Deputado Floriano, seja bem-vindo ao Parlamento catarinense. Tenho certeza que com a experiência de vida de vossa excelência, tem muito a contribuir com a política catarinense. Conte conosco no que for necessário. Seja bem-vindo. Deputado Kennedy Nunes. Eu quero agradecer a vinda do deputado Floriano, ele que é lá de Joinville, nosso irmão na fé e dizer que é um prazer receber mais um Joinville aqui e com certeza não só aquilo das suas convicções que são as mesmas nossas, mas também para que nós possamos fazer mais forte ainda a nossa região. Seja bem-vindo. O que precisar de mim estou à sua disposição. Sou soldado e servo. Deputado Fabiano da Luz. Da mesma forma, presidente e deputados, desejar as boas-vindas ao deputado Floriano. seja bem-vindo aqui conosco, todo o espaço. A gente tem a oportunidade de ensinar e aprender e tenho certeza que o senhor é bem-vindo aqui no meio de todos nós. Esperamos construir muita coisa boa juntos aí. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também o deputado Floriano. Seja bem-vindo. Dá para perceber que é um homem de valor e isso agrega muito para a nossa casa em nome do PL. Também agradecer pela parceria que nós vamos construir nesse período. Conte comigo também. E frisar também o deputado Adriano que veio, que eu não falei anteriormente, mas que é importante essa oxigenação e esses novos olhares aqui na casa. Obrigado. Deputado Rodirei, V. Exª será um minuto para concluir. Muito obrigado a todos pelas palavras. Também me coloco à disposição para ajudar a construir realmente uma política para que a gente realmente consiga ter o foco principal que é o cidadão catarinense, trazer realmente benefício para a nossa sociedade. Estou aqui como um iniciante. Tenho muito a aprender com todos os senhores e agradeço a acolhida de todos. Obrigado. Entraremos agora em breves comunicações. O primeiro... A Cleo me fala aqui que, dado o adiantar da hora, os deputados inscritos em breves comunicações passarão a usar explicações pessoais. Entraremos imediatamente no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido do dia é o PT, Partido dos Trabalhadores, que fará o uso da palavra Fabiano da Luz. A excelência terá seis minutos, deputado. Senhor presidente, pela ordem... Pois não, deputado Gérgio. Só queria fazer um registro aqui nessa casa da nossa comitiva, posso dizer assim, do município de Aurora, o nosso presidente do partido, Almir, nossos vereadores, o Gelindo e o Jair, os nossos ex-vereadores, o Ney e o Cleto Tamanini. E também acompanha a Camila, a Lúcia de Luca, o seu José Antenor, a Lúcia Lazzarini, o seu Ivo Soares, o Eduardo, o Jânio e o Carmelino. Sejam todos bem-vindos, acompanhados do Pedro e do Fábio, que essa casa é de todos nós. Obrigado. Deputado Fabiano, agora sim, vossa silêncio será então seis minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, a todos que aqui nos acompanham. Primeiro, quero dizer a todos os meus colegas que eu elaborei um projeto de lei e aqueles que quiserem assinar conjuntamente que fala sobre os objetivos da ONU, da Organização das Nações Unidas, que principalmente tratam dos temas do combate à fome, à pobreza, à desnutrição, ao desemprego, que são objetivos mundiais, que estão em debate em Santa Catarina, estão em debate no Brasil e que nós queremos criar essa lei que também regulamenta esses objetivos aqui no Estado de Santa Catarina. também dizer que nós estamos trabalhando com a criação de um seminário para discutir as mudanças climáticas agora no mês de novembro, também porque esse será um dos temas da ONU que vai ser debatido a nível de mundo de 1º a 15 de novembro e nós queremos fazer o seminário, até porque os dados que os professores da Universidade Federal de Santa Catarina estão nos trazendo, nos assusta muito com relação ao que o clima vai sofrer de alterações nos próximos anos e diretamente vai nos afetar aqui em Santa Catarina por conta das estiagens e por todas as mudanças que vêm aí. Não é só a estiagem, nós vamos enfrentar alguns fenômenos causados justamente por essas mudanças climáticas, então o seminário ele vem justamente para alertar e nos dar alguns caminhos do que nós vamos ter que fazer para conter um pouco todas essas alterações que tem por aí. E também dizer que nós estamos programando um seminário para discutir os games. Os games são os joguinhos de computador que hoje virou febre no mundo e que tem o Canadá como referência mundial nesta modalidade esportiva, porém, Santa Catarina é hoje o quarto país, o quarto estado do país em desenvolvimento de games, movimenta quase seis bilhões por ano e praticamente todos os jovens, os adolescentes estão hoje dedicando horas do dia aos jogos de computador. É um mercado promissor, é uma oportunidade muito grande e ao mesmo tempo é uma preocupação com o que os nossos filhos, os nossos jovens estão tendo de acesso, o que é que eles estão jogando e o que estão aprendendo nesses jogos. Isso é preocupante. Então, ao mesmo tempo que ele é um grande mercado para Santa Catarina, o Canadá hoje tem 27 mil pessoas trabalhando nos games, hoje, jovens de Santa Catarina estão migrando para o Canadá para estudar, para trabalhar e nós queremos trazer de volta para cá esta tecnologia, porém, dentro daquela educação que todos nós sabemos que é necessária. Inclusive, na semana passada, nós estivemos numa conversa muito importante com o empresário Carlos Alberto Schneider, que é coordenador geral do Hub Costão Games. e este é um grande empreendimento que deve ser inaugurado ao longo de 2022 e ele vai possibilitar a formação de profissionais de empresas do setor, assim como desenvolver jogos e eventos temáticos. Ou seja, já tem empresas de Santa Catarina de olho nesse que é um mercado muito promissor e que precisa ter, sim, o acompanhamento, o envolvimento, o engajamento do setor público até para monitorar todo o que é investimento, a oportunidade de empregos, de negócios e, ao mesmo tempo, a educação dos jovens que está incluída nesse processo. Então, nós temos vários temas delicados, importantes e que precisam da nossa atenção e esses três temas é que nós estamos priorizando agora, deputado Jair Recompre, que é a questão dos games, que é a questão das mudanças climáticas e que é também envolvendo os objetivos da Organização das Nações Unidas que dizem respeito ao combate à fome, à pobreza, à desnutrição mundial e Santa Catarina, por conta do que o governo federal vem acabando com o país, nós estamos enfrentando hoje um problema que 113 milhões de brasileiros sofrem com insegurança alimentar, não tem garantia de alimentos 30 dias do mês. Santa Catarina são 355 mil catarinenses que sofrem com a insegurança alimentar, não garantem alimento na mesa da sua família nos 30 dias do mês. Então, nós precisamos lutar para combater isso, que se deixar pelo governo federal, amanhã depois, 80% dos brasileiros vão estar passando fome. E não é isso que nós queremos, nós queremos que o brasileiro não tenha arma no bolso, e sim, arroz e feijão na mesa. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu queria fazer um registro e pedir desculpas à comitiva que estamos recebendo hoje nessa casa, é do município de Rodeio, no Médio Vale do Itajaí, o meu presidente do Partido Almir, meus dois vereadores, o Jair e o Gelindo, os ex-vereadores o Ney e o Cleto, e também a Camila, a Lúcia de Luca, o seu José, a Lúcia Lazzarini, o seu Ivo Soares, o Eduardo, o Jânio, a Maria e o seu Carmelino. Sejam muito bem-vindos a essa casa, acompanhados do nosso assessor o Fábio e o Pedro e essa casa é de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jair. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício Cudillac. Eu queria registrar a presença dos nossos amigos de Urubici, o Lucas Varmelin, presidente da Câmara, o Ivair Nils, vereador, João Sioni Alves, o Sanato Varmelin, vereador, Fabrício Rodrigues de Brida, vereador de Urubici, e o nosso amigo Ivair Nils e o Lucas, presidente da Câmara. Sejam bem-vindos à nossa casa legislativa. Também quero desejar boas-vindas a todos à Câmara de Vereadores de Urubici, está por aí. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Presidente, se não tiver ninguém no partido e eu puder usar. Pois não, deputado. Bloco PSL. Você fará uso da palavra, João? Bloco PSL. Deputado Gessé Lopes, vossa excelência será sete minutos, deputado, e trinta segundos. Presidente, mais uma vez eu venho aqui no plenário para fazer uma denúncia de professor sem vergonha, cara de pau, fazendo militância dentro de sala de aula. E não é só isso, tem coisa mais grave. Nem vou mencionar o nome desses trupícios aqui, porque eles são muito valentão dentro da sala de aula, falando bobagem para aluno que é suscetível às suas narrativas. Aí a gente vem aqui fora e expõe eles, fico cheio de mimimi, fico chorando, querendo me processar. Então, eu não vou falar o nome desse cara aqui, mas vou mostrar os fatos. Eu estou encaminhando para a Secretaria do Estado da Educação, porque o que ele está fazendo em sala de aula, segundo denúncias dos próprios alunos, isso é algo que precisa ser investigado. pode passar a primeira imagem. Eu recebi essa imagem, que é um armário público, e o professor fez essa, botou esses adesivos, como eles gostam muito de fazer essas, empurcalhar o patrimônio público, ele botou aquilo ali e eu publiquei. Aí, alguns dias depois, me mandaram novamente outra imagem, e aí ele colocou, fez aquela citação ali, mostrando toda, mostrando toda essa, essa visão distorcida que ele tem da realidade, que vive num mundo paralelo e trazendo esse tipo de, não sei de onde que eles tiram esses jargões aí, essas mentiras, coisas das cabeças deles. Mas está lá, patrimônio público, também fiz questão de publicar essa imagem aí. Mas isso não é algo mais grave. O mais grave é que, depois que eu fiz isso aí, alguns alunos, com perfis seus mesmo, começaram a me trazer algumas, algumas denúncias do que esse professor faz dentro da sala de aula. Isso, para mim, que é o mais grave. se isso é verdade, tem que abrir um processo administrativo e ver. E os pais devem ficar atentos. Bom dia, sou aluno, não consigo ler daqui. Eu vou lá para o, vou lá para o, vou lá para cima lá, porque não consigo ler daqui. Bom dia, sou aluna dele, e ele fala contra a minha religião, que a Bíblia é machista. Na sala, ele só dá a opinião dele e não ensina nada. Enfim, uma opinião, uma opinião dele que fere os valores de alunos. Opa, sou aluno dele, só fala merda na sala de aula e leva coisas do partido dele. Mas amanhã vamos levar uma bandeira do Brasil e botar na sala dos professores. Enfim, esse é o mesmo professor que fala do Bolsonaro nas salas, se não der a opinião dele, ele tira ponto. Isso aqui é grave. uma matéria de sociologia serve para simplesmente o professor impor aos alunos a sua visão de mundo. E se você não concordar com ele, ele te tira ponto. E isso é uma denúncia grave, porque não importa o que ele é, ou deixa de fazer, ou gosta de fazer, ou qual é a opinião dele, mas isso não pode influenciar em notas de aluno. então isso é uma denúncia grave, que eu estou mandando para a secretaria abrir um processo administrativo e ver o que está acontecendo, se isso aí de fato procede. Pode passar, acho que tem mais uma. Já fui aluno desse professor, tenho parente hoje, tenho aula com ele. Ele sempre fez essas militâncias, porém de modo controlado, podemos dizer assim. Porém, com a vitória do Bolsonaro, ele deixou tudo de lado. E as aulas dele é pura militância. se discordar dele, ele desconta pontos. Então, já não é a primeira pessoa falando, outro perfil falou. A maior parte da aula dele é falando contra o Bolsonaro. Quando eu estudava com ele, ele defendia, falava que era necessária a ditadura proletariada. Quer dizer, segundo ele, é uma revolução proletariada e já passou da hora de tirar esse professor. Pode tirar. E segundo informações que eu tive, porque eu realmente liguei até para a secretaria dessa escola, e falei com alguém lá da diretoria. Eles falaram que esse professor já foi conversado com ele milhões, milhares de vezes por conta dessa conduta dele. Milhares de vezes. E parece uma criança birrenta, uma criança mimada, que não consegue se dialogar com ele. E ele fala que, inclusive, não vai parar de fazer isso. Então, por causa dessas denúncias aqui, que eu já mandei lá para lá de novo, e publiquei, os pais estão até cobrando desse professor. E a escola, logicamente, está tendo que ouvir, e talvez até seja uma boa administração, mas com esse tipo de professor dentro da sala de aula. Então, assim, eu vou publicar isso aqui na rede social, e eu já sei como é que vai ser. Porque vai ser como todas as outras vezes que eu publiquei esse tipo de denúncia aqui, de professor que faz isso dentro da sala de aula. Aí vai vir todos aqueles doutrinados, os alunos que pensam que não estão doutrinados, mas eles estão doutrinados, que acham legal o que o professor fala na sala de aula, até porque, geralmente, esses professores são bacaninhas, são descolados, e esses alunos vão vir com seus perfis, muitas vezes, mal educados, e eles vão vir aqui atacar e defender esse professor. Os alunos prejudicados e que não concordam com o professor, eles não se expõem, porque eles ficam com medo de retaliação. a mesma coisa. Aí eles vêm no meu particular, falam mais coisas ainda desse professor. Infelizmente, esses professores aí, eles ficam escondidos atrás das suas seguranças ali com relação ao seu cargo que eles fazem o que bem entendem e não perdem o seu emprego. Isso é lamentável, lamentável que esse tipo de coisa segure um aluno que está, um professor que está desconstruindo os valores dos filhos dos outros. porque ele não tem nada a ver se o cara é Bolsonaro, se o cara é cristão, se o cara... Quem tem que ensinar isso são os pais. Então, os pais estão lá ensinando o seu filho dia a dia, com todas as dificuldades, pagando suas contas, muitas vezes deixando na escola porque realmente tem que trabalhar e fazer as coisas. Para um professor lá, em uma hora de aula por semana, falar um monte de bobagem para esse aluno, esse aluno voltar para casa e ter que discutir com o pai e o pai tem que tentar desconstruir com um desgraçado desse, fala dentro da sala de aula, isso é inadmissível. O professor não tem que dar opinião, ele não tem que muito menos impor a sua opinião, ele tem que ensinar o que é fato, o que é verdade, que ensine Karl Marx, mas ensine o verdadeiro Karl Marx, o que realmente está ali na literatura e não ficar impondo as suas ideias aos alunos e muito menos tirando o ponto dos alunos que não concordam com ele. Isso é inadmissível. Espero que a Secretaria da Educação faça alguma coisa e investigue se tudo isso aqui relatado é verdade, porque isso aqui é muito grave. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Partido Liberal, por 7 minutos e 30 segundos. Fará-nos a palavra o deputado Ivan Nates, a nossa excelência será 7 minutos e 30 segundos, do deputado. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham aqui. Muito boa tarde. Eu levantei hoje com a boa notícia de que o governo vai colocar 6 mil alunos receberão cerca de... Aliás, 60 mil alunos receberão cerca de 6 mil reais por ano para estudar para estudar para estudar nas escolas catarinês. Obviamente, que essa é uma boa notícia, porque tudo que se faz para melhorar a qualidade da educação é positivo. E é também o resultado do Estado de Santa Catarina, deputado Kennedy, que tem tanto dinheiro em caixa e não consegue realizar muita coisa e é obrigado a entregar dinheiro vivo para os prefeitos e, agora, para os estudantes. Então, é um Estado que trabalha, um Estado que tem superávit de arrecadação, um Estado que contribui significativamente para o engrandecimento do Brasil e saber que a gente tem tanto dinheiro no caixa que dá para dar dinheiro para os alunos estudarem é uma ótima notícia. Então, a gente parabeniza o secretário Fernando Vampiro, que tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria, muito atencioso. O secretário Fernando Vampiro tem atendido muito bem esse deputado, todos os deputados, e vai fazendo das tripas do coração para gastar o dinheiro, que é tanto dinheiro que eles não sabem o que fazer com o dinheiro e é melhor entregar dinheiro vivo para a população, assinar convênio, passar dinheiro para a Prefeitura, enfim. Mas eu queria dizer para vocês que nós temos cerca de 1.600 escolas em Santa Catarina e, dessas, cerca de 250 necessitam de intervenção urgente, urgente. queria mostrar para vocês o vídeo que a gente colocou à disposição com autorização do deputado Ismael, que, coincidentemente, também trouxe, eu soube que trouxe também o mesmo vídeo para mostrar aqui a condição das nossas escolas. pode passar, por favor. Saiu uma escola lá em Pouso Redondo, escola, a principal escola de Pouso Redondo. Está chovendo um pouco dentro. Você é dentro da escola. Escola, deputado Ismael, prefeito, Arnon Sivert, essa imagem me foi mandada pelo presidente da Câmara de Vereadores lá de Pouso Redondo, o paterno, segura só um pouquinho, o paterno mandou essas imagens para a gente aqui da escola lá de Pouso Redondo. Pode voltar um pouquinho? Essa situação da escola de Pouso Redondo quando chove. Aí, eu também recebi hoje de manhã, deputado Ismael, lá de Blumenau, a escola Júlia Lopes, ali nos fundos do Senac. Pode passar, por favor, acho que tem áudio, né? Olha a situação, olha a situação do ginásio. Professor Lincoln, professor de educação física, quando chove a situação do ginásio. E ele também passou não sei porque era um vídeo um pouquinho mais longo umas imagens da iluminação, deputados, do ginásio. São 28 lâmpadas, só funciona 5. São 28 lâmpadas, só funcionam 5 lâmpadas lá no colégio Júlia Lopes. Então, em Itajaí, nós temos uma escola interditada, há cerca de um ano e meio, mais ou menos, escola interditada. Defesa Civil, Defesa Civil com interdição, Ministério Público com interdição e as escolas de Santa Catarina estão abandonadas. A gente sabe do exercício, deputado Vampiro, para poder fazer o que ficou represado muitos anos. Mas, se a gente quer alunos na escola, deputado Cabalquini, se a gente quer alunos na escola, a gente precisa também dar estrutura para essas escolas. A gente precisa fazer com que o aluno seja bem recebido, que as escolas sejam limpas, organizadas, modernas. Nós temos escolas com amianto, caixas d'água, que são já proibidas com amianto. Nós estamos fazendo um levantamento completo da região metropolitana de Blumenau para trazer para a secretaria. E nós vamos pedir para o secretário Vampiro para que ele avance nas reformas. Foram identificadas mais de 200 escolas em estado precário em Santa Catarina. Então, se por um lado nós temos uma boa notícia que são as bolsas, se por um lado nós temos uma boa notícia que são as bolsas, por outro lado, nós nos interessemos em saber que as escolas de Santa Catarina estão nesse estado. E em toda a região. Não é só aqui, no Vale do Itajaí, não é só na região de Polonópolis, em todo o estado de Santa Catarina. Que a situação está difícil. então, pedir encarecidamente para o governo que não entregue só dinheiro para as crianças, que entregue também condições de trabalho para os professores e dignidade para quem frequenta as escolas. Então, é esse o recado que a gente gostaria de dar nesse dia. E vamos aguardar o projeto de lei à parte do deputado. Deputado Ivan, muito obrigado por tentar contribuir com esse tema da educação na sua fala. Eu também acabei recebendo esses vídeos da escola em Pouso Redondo, vídeos de Blumenau, várias regiões de Santa Catarina, como vossa excelência a colocou. e eu até me manifestei que entendo também o secretário, o nosso colega deputado Vampiro, que acabou pegando uma grande bomba na sua gestão, porque, principalmente, as questões de infraestrutura das nossas escolas, elas estão precárias em várias regiões de Santa Catarina. mas nós precisamos descobrir, deputado Ivan, qual é a prioridade na educação. Por isso que eu repudiei muito a licitação, principalmente, nas câmeras de vigilância, nas escolas, de mais de 400 milhões que vão sair dos nossos cofres públicos. Então, quando nós vemos escolas chovendo, quando nós vemos escolas sem trinco na porta, quando nós vemos escolas, como em Blumenau, com um banheiro sendo usado para menino e menina, sem porta, inclusive, nós aí vemos uma licitação, por isso que eu repudiei ela, desnecessária e inoportuna nesse momento, de 400 milhões de reais para vigilância nas escolas. Eu não sou contra a vigilância, pelo contrário, mas nós temos que trabalhar com gestão e saber qual é a prioridade na educação. Então, quando nós vemos esses relatos reais de professores, pais, servidores e alunos, nós precisamos é buscar na verdadeira gestão da educação de Santa Catarina qual é a prioridade. Verdade, deputado Lercio. Deputado Ivan, fugiu o computador lá para marcar o tempo. Tens mais um minuto, deputado. Vossa Excelência tem razão, deputado Lercio. a gente tem que escolher prioridades. Nós vamos apresentar aqui para a Comissão de Educação, para a deputada Carlinati, um relatório completo das nossas principais escolas da região metropolitana de Blumenau, deputado Ismael, com seus grandes desafios, desde a ausência de quadra para a atividade esportiva, quadra coberta, como caixas d'água que são inadequadas, armazenamento de água inadequado, banheiros inadequados, enfim, uma série de situações que precisam receber recursos do governo do Estado. Então, boa notícia, as bolsas de estudo. No governo federal não deram certo, é preciso que se diga. No governo da Dilma se apresentou uma bolsa de estudo semelhante para alunos do Instituto Federal de Educação. Quem estudasse no Instituto Federal de Educação tinha direito a meio salário mínimo, não funcionou, porque o aluno quando quer estudar faz como eu fiz, bota chinelo de dedo e vai para a escola. 30 segundinhos, deputado, para o que quer estudar, vai estudar, com dinheiro ou sem dinheiro, com escola ou sem escola, ele vai. E quem não quer pode dar dinheiro para ele, que ele vai jogar futebol, vai para a praça, vai não sei o quê. Não deu certo, mas tomara que em Santa Catarina funcione. Obrigado, deputados. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ivan. Próximo bloco, PP-PSB, quem fará o uso da palavra, Laércio. deputado Laércio, será marcado aqui pelo celular, faltando um minuto lhe faço um sinal. Vossa excelência terá 7 minutos e 30, e aí sim, depois, após o uso da palavra do Laércio, o deputado Cobalchini, aí é o partido do MDB. Sr. Presidente, colegas deputados, o que me traz à tribuna hoje é trazer aos catarinenses uma informação que a minha equipe, no meu gabinete, me apresentou hoje sobre um relatório das visitas do nosso governador do Estado a várias regiões de Santa Catarina. O nosso governador que já visitou a Grande Florianópolis, visitou o Sul do Estado, visitou o Planalto Norte, visitou o Oeste, o Extremo Oeste, agora, recentemente, visitou o Planalto Norte. Só que, infelizmente, deputado Ismael, o nosso governador do Estado, ele ainda vira as costas para o nosso médio vale da Jaim. principalmente para as nossas pequenas cidades, as pequenas cidades que eu me orgulho de coração de representá-las aqui no Parlamento catarinense. Aí eu falo de Timbó, de Rio dos Cedros, de Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Ascurra, Apiuna, Indaial, Pomerode, e aí eu faço cumprimento à comitiva de Rodeio que se encontra no Parlamento hoje, do nosso amigo Ney Venturi, que foi o nosso candidato a prefeito naquela cidade, no qual o Podemos teve a oportunidade de poder ajudá-lo em sua eleição. E a essas famílias das nossas pequenas cidades, eu trago uma informação, deputado Ivan Atos, que me assustou hoje. Além de eles fazerem o levantamento dos roteiros do nosso governador do Estado por Santa Catarina, eles também trouxeram o quanto o governo do Estado trouxe em novos investimentos para a nossa região do Medivale Itajaí. Só no imposto, deputado Kennedy Nunes, só no imposto, o ICMS, essas oito cidades arrecadaram mais de 500 milhões de reais para os cofres de Santa Catarina. E desses 500 milhões, sabe quanto voltou em obras, em novos investimentos para essas cidades? Nenhum real. Portanto, o deputado Laércio vai continuar insistindo para que o nosso governador do Estado conheça de perto essas pequenas cidades que tanto orgulham Santa Catarina, que tanto contribuem para o crescimento e para o desenvolvimento de Santa Catarina. O nosso Medivale Itajaí merece uma visita do governador do Estado, mas uma visita de resultado, de realizações que tragam para essas pequenas cidades grandes obras estruturantes que nós precisamos. Os prefeitos estão fazendo o trabalho do governo do Estado na nossa região. Quando eu falo em rodovias, falamos da nossa 470, uma obra federal que, através do nosso apoio nesse parlamento, fomos parceiros em colocar 300 milhões para que essa obra não pare, saia do papel o mais rápido possível o seu encerramento. Porém, não dá para aceitar que da 470 ligando Timó, da 470 ligando Indaial, Benedito Novo, Rodeio, Doutor Pedrinho, Ascurra, Pomerode ligando a Jaraguá do Sul, nós não podemos mais ver prefeitos ou, em alguns casos, deputado Sargento Lima, o cidadão comum tapando buraco em rodovias estaduais. Nós não podemos mais ver as nossas prefeituras cuidando dos nossos hospitais, que é a grande responsabilidade do governo do Estado. A cidade de Indaial, junto com o deputado Laércio, está a tempo buscando soluções na sua rede hospitalar para que tenha em definitiva sua UTI no Hospital Beatriz Ramos, um hospital de referência também para nossa região na cidade de Rio dos Cedros, o Hospital Dom Bosco precisa de investimentos em novos equipamentos, o Hospital Oase, que é a comunidade, um esforço de toda uma cidade e de uma região, salvou esse hospital em 2011 e que hoje é referência para Santa Catarina no combate à pandemia, precisa de apoio, precisa de ajuda para continuar com as suas portas abertas, forte, pujante. O nosso hospital do texto em Pomerode precisa ampliar as obras no seu novo centro cirúrgico para que nós consigamos na nossa região fortalecer principalmente a nossa proteção através dos hospitais filantrópicos. E mais grandes obras que nós buscamos de vereadores, de vice-prefeitos, de prefeitos, de lideranças políticas, de comunidade, que nós estaremos apresentando ao governador do Estado que esses investimentos através da arrecadação, como eu disse, só do ICMS 500 bilhões de reais possam beneficiar essas pequenas cidades que tanto precisam do apoio da mão amiga do governo do Estado. Um minuto, deputado. Eu fico feliz que o nosso governador tenha nos ouvido nesse parlamento, que ele tenha saído do ar condicionado, do seu tapete vermelho, dos seus privilégios, e estar indo conhecer outras cidades e outras regiões de Santa Catarina, porque é só assim que nós enquanto homens públicos vamos errar menos para ajudar a melhorar a vida das pessoas nas cidades. E agora eu torço para que ele possa me ouvir nesse parlamento e vá em definitivo para o Médio Vale Itajaí, que vá conhecer as nossas pequenas cidades que nos orgulhamos muito de poder ajudar Santa Catarina a continuar sendo esse estado que orgulha o Brasil, mas que nós vamos a essas cidades levando realizações aquilo que essas cidades merecem, onde pagam através dos seus tributos, através dos seus impostos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Laércio. Próximo bloco, bloco, MDB, Partido Novo. Deputado Valdir Cubalquini, Vossa Excelência, será 15 minutos, deputado. eu morgarei o tempo aqui, quando falta um minuto lhe comunico. Sim, senhor. E aqui também. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, colegas deputados, peço ao colega deputado Sopel, se precisar me auxiliar no cumprimento do nosso tempo, o senhor fique bem à vontade. mas eu queria, eu não quis, eu não quis, deputado Ivan, lhe pedir uma parte para não atrapalhar o seu raciocínio, mas, antes de adentrar ao tema ao qual me propus, inclusive escrevi alguma coisa sobre o marco temporal, a questão que envolve a educação. eu quero trazer um depoimento das minhas incursões na Secretaria de Educação nos dois primeiros anos de mandato do governador Moisés, deputado Ivan. Estive lá, deputado Ismael, eu não sou de ficar todos os dias, não é, não faz parte do meu perfil, vai incomodando, deputado Silvio, mas, assim, sem exageros, acredito que eu fui lá próximo de dez vezes em dois anos, sempre com a mesma pauta, e não conseguia avançar um milímetro, deputado Sopelso. Por quê? Culpa do secretário, Natalino, então, creio que não, equívoco do governo, que decidiu na reforma administrativa, passar para a Secretaria de Infraestrutura as obras civis, reforma de escolas, manutenção de escolas, construção de escolas, até mesmo a parte elétrica, hidráulica, conserto de uma maçaneta, troca de um vidro, e isso mostrou-se totalmente ineficiente. Isso sempre foi a Secretaria de Educação, via, inclusive, as APPs, as gerências regionais de educação, e que faziam isso. E as grandes obras, as obras de reforma geral, as construções, eram licitadas ou nas estruturas regionais ou aqui, na Secretaria de Educação. Então, educação cuidava da educação, seja do seu aspecto didático, mas também das obras civis, das nossas escolas. e nesses dois anos, nesses dois anos em que eu tentei de alguma forma fazer com que as escolas da região da qual represento na Assembleia pudessem ser incluídas num cronograma de obras, essas tentativas foram todas elas infrutíferas. E, neste período, várias vezes falei com o secretário da Casa Civil, falei com o secretário até mesmo da Fazenda, o que tem que ver o secretário da Fazenda, mas era um secretário influente no governo e, de alguma forma, buscava influenciar que essa decisão fosse tomada, como o próprio secretário de Infraestrutura, que, por um período importante, mal dava conta de cuidar dos buracos, que saia, fazer obras civis, todas as obras da educação, o foco tem que ser isso, o foco era a rodovia, não era recuperação de escolas. E nós conseguimos, então, não, acredito que não tenha sido só eu, acho que outros deputados também perceberam isso, eu, inclusive, da tribuna aqui um dia fiz um relato de palavras do próprio secretário então, Natalino, que em dois anos ele conseguiu fazer o lançamento de cinco editais, deputado Vicente Caro Prezo, me lembro muito bem de uma escola lá em Jaraguá do Sul interditada, que o senhor nos mostrou aqui. Pois agora, deputado Marços, com a mudança que se fazia necessária e com o ingresso, eu acredito que foram mais de 50 engenheiros que foram cedidos pela estrutura da Secretaria de Infraestrutura e também outros que haviam feito concurso e que foram chamados para a educação nas respectivas regionais. hoje tomei conhecimento, deputado Sopelso, que estão sendo lançados licitações para 500 escolas, para a recuperação, a restauração, a reforma de 500 escolas, muitas delas interditadas, muitas delas interditadas. Então, o secretário, e teve um certo momento, numa dessas conversas, lá na Secretaria da Casa Civil, eu chamei a atenção que eu entendia que estavam acontecendo mais obras da educação aqui no município de Florianópolis do que em toda Santa Catarina, e era uma verdade. A prefeitura encontrou uma forma de licitar por registro de preço, por metro quadrado, quantitativo do telhado, da cobertura, do forro, do piso, e aí o prefeito, em 24 horas, entrega a ordem de serviço e começa imediatamente. E é assim que está acontecendo hoje no Estado. Infelizmente, nós perdemos dois anos e pouco, o deputado Ivan, que tem toda a razão, e eu havia, inclusive, me preparado para fazer um pronunciamento em relação a isso, porque acho que foi uma grande tacada do governo, primeiro o equívoco, depois o acerto. E agora o secretário num curto espaço de tempo, basta fazer, o engenheiro fazer o levantamento em loco e em 24 horas depois pode fazer, lançar a ordem de serviço, porque a licitação já está feita por metro quadrado. Então, foi uma iniciativa que vai destravar, que vai tirar da situação em que se encontra, é um absoluto constrangimento, tem muitas escolas na minha região que fica difícil para o parlamentar, a quem que os diretores de escola, quem que as lideranças regionais procuram, é o deputado. Sempre foi assim. E nós não tínhamos resposta a oferecer, infelizmente, era essa a realidade, deputado Sopelso. Então, eu quero pegar mais detalhes em relação a isso, mas eu tinha que fazer, dar uma resposta ao deputado que vai ali com razão fazer a reclamação porque as coisas não acontecem, mas trazer um esclarecimento de como foi, o porquê que aconteceu e agora as soluções que estão sendo, felizmente, graças a essa mudança que estão sendo possíveis. pois não, deputado Márcio Sopelso. O deputado Cobalchini, senhor presidente, senhores deputados, apenas, apenas complementar aquilo que vossa excelência está colocando, aquilo que colocou o deputado Ivan Naths, as obras públicas, deputado Cobalchini, deputado Ivan, quando elas começam, o pessoal bater palma. Quando elas terminam, o povo diz, graças a Deus, a licitação e o andamento da obra não podem ser o empecilho para a obra não acontecer. Há que ter, sim, transparência, há que ter a possibilidade de deputado Berlanda, deputado Silvio, há que ter, sim, a possibilidade de fazer uma coisa com transparência, uma coisa segura, pois as coisas precisam andar. Se nós temos 200 escolas para reformar, todas elas precisam de telhado, se não quase todas precisam mexer no telhado deputado Ismael, deputado, aqui também o deputado Vicente Caropeso, também o deputado Márcio, deputado Silvio. Todas elas precisam de mexer com a questão de alvenaria. se todas elas têm problema no piso, por que não se contrata como se fez agora? Tantos mil metros de telhado, tantos mil metros de... É como a Secretaria de Infraestrutura faz, vamos contratar tantos mil ou tantos quilômetros de roçada nas estradas, de limpeza, de sarjeta, e não importa se é feito lá em Canoinhas, lá em Mafra, ou lá em Concórdia, ou lá em Caçador. Então, tem coisas que precisam realmente serem usadas tecnicamente com a cabeça para as coisas poderem andar. Agora, a felicidade do secretário da Educação atual, que vai poder fazer um grande investimento e um grande trabalho na reforma dos nossos prédios escolares, que muitos, de verdade, não têm condições de ser habitados. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Sopelsa. E, antes, deputado, pelo seu aparte, eu acho que captou bem o que aconteceu e eu quero louvar a iniciativa do deputado Vampiro, inclusive eu falei para ele, deputado Silvio, olha, eu acho que pense bem antes de assumir a Secretaria de Educação que você não vai ter autonomia sequer para fazer as reformas e tem muitas das escolas, a gente acaba vendo pela própria mídia, tem um jornal de manhã de duas horas e meia, mostra tudo, e se você não tiver condições de autonomia financeira, administrativa, para resolver isso, é melhor até você não assumir. E agora está demonstrando, felizmente, de que encontrou uma solução, por isso eu quero cumprimentar o colega, deputado Vampiro, e que vem, e as coisas começam a acontecer agora, mas felizmente encontrou uma solução para esse problema que se arrastava já há bastante tempo. Mas eu quero, deputado Vicente, caro preso, que me assinou aqui, desejo de fazer uma parte, quero lhe ouvir com muito prazer, deputado Vicente. senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, ontem eu recebi um pedido de Pozo Redondo que uma grande escola, assim, é cachoeira de água no meio da escola, então, estavam apavorados e pedindo o nosso auxílio. Eu tenho certeza que esse grande programa que está sendo feito pelo deputado Vampiro, secretário da Educação Vampiro, ele tem mudado muito. Só na região de Jaraguá, nós temos inauguração de duas mega estruturas da educação, agora sendo terminadas pela gestão do deputado Vampiro. Então, é assim, tem que programar, tem que ter, é lógico, recursos, mas está de parabéns. Assim, acho que, aos poucos, nós vamos vencendo essa dificuldade. mas quero dizer ao vereador Ricardo Baterno, lá de Pozo Redondo, que nós temos aqui vários deputados solidários aí, em relação à escola Arnos Ivert, lá em Pozo Redondo. Obrigado, senhor. Um minuto, deputado Cubolquini. Obrigado, deputado Vicente. E eu acredito que agora, tanto Pozo Redondo, quanto Lars, quanto Joinville, quanto Chapecó, quanto Concórdia, quanto Caçadora, até porque as escolas, elas, se já não estavam em bom estado depois de dois anos e meio, imagina, muitas delas interditadas. E, com esta nova realidade, nós acreditamos, então, que no estado inteiro nós teremos obras na educação, aliás, obras é que não tem faltado, a gente tem acompanhado a agenda do governador Moisés e da sua equipe, e graças à capacidade financeira do estado, seja pela receita que subiu, seja pela despesa que desceu, mas essa combinação está permitindo que o estado efetivamente construa obras não apenas na área de infraestrutura, principalmente de infraestrutura, obras importantes, obras de características também locais em pequenos municípios de Santa Catarina, mas que... Ou 30 segundos, deputado. Para concluir, por certo, mudam as características regionais, locais, porque infraestrutura, sem dúvida alguma, sempre é sinônimo de desenvolvimento. Investir em infraestrutura é investir numa Santa Catarina mais desenvolvida, com maior geração de empregos, fazer com que a juventude permaneça morando no interior do estado e não venha para as grandes cidades. Então, eu quero fazer menção a isso, pegando... Só para concluir, deputado. Por favor, por gentil. Já concluído. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cobalchini. O próximo partido, PSD, PSC, deputado Ismael dos Santos. Vossa excelência será nove minutos, deputado. Obrigado, presidente. Cumprimentando o argumento dos senhores deputados. Como membro da Comissão de Educação, e também preciso seguir a esteira aqui do que o deputado Ivan Artes, o deputado Cobalchini têm trazido. De fato, deputado Cobalchini, nós tivemos dois anos desperdiçados em Santa Catarina. Com todo o respeito ao ex-secretário, que acho que cuidou de uma forma pontual da questão pedagógica, mas da questão estrutural, foi uma tragédia. exatamente no momento em que as escolas estavam fechadas pela pandemia, era ali que tinha que trabalhar. E aí recebemos esse vídeo. Eu até gostaria que a assessoria passasse novamente aquele vídeo da chuva. O deputado foi esse vídeo aí, que é lamentável. Isso foi agora. As chuvas que correram na última semana devido à precariedade do telhado e ocasionaram esses transtornos, que inundou salas, molhou toda a parte elétrica e impossibilitando o uso das salas de aula para estudo, essa lamentável situação colocada, colocando, inclusive, em risco a segurança de alunos, de professores e servidores. Obrigado. Sem falar, o deputado Ivan Atos já trazia aqui também a questão da escola Júlia Lopes, essa que os senhores acabaram de presenciar, a escola de educação básica prefeito Arno Zivert, lá em Poço Redondo. Eu recebi através do vereador Gesiel Sardar, que faz um apelo ao nosso secretário de educação e esperamos, com toda a condição que agora o deputado Vampiro tem, a condição financeira, e parabéns pela iniciativa dessa bolsa de estudo de R$ 6 mil a ano para os nossos quase 60 mil alunos, que poderão ser de uma forma de outro beneficiados, mas é preciso ter cuidado, a cautela para que tenhamos, de fato, não só a motivação financeira, mas também o espaço físico aconchegante para os nossos alunos da rede pública estadual. E eu gostaria, senhor presidente, apenas de fazer aqui também um ato de gratidão. Ontem fomos agraciados pela Câmara de Vereadores de Ponte Alta com o título de cidadão ponte-altense. Nós acompanhamos essa cidade há mais de 40 anos, quando morávamos em Lages, e temos tido uma parceria anual ali com a cidade, através de emendas impositivas, e, numa proposição do presidente da casa, o vereador Danielzinho, fomos ontem recebidos na cidade, e queremos aqui agradecer a acolhida e esperamos corresponder a esse gesto que a cidade nos faz, usando esse título de cidadão ponte-altense. É isso, senhor presidente. Obrigado pela direção. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Próximo bloco, PDT, PSDB, republicanos. Sete minutos e trinta segundos. Deputado, doutor Vicente Carropelli, preso. Senhor presidente, senhores, senhores deputados, muito boa tarde quem nos ouve. Vim aqui não trazer um discurso, mas, acima de tudo, nada pronto aqui, deputado Silvio. O deputado Silvio está rindo, o homem lá de São Beto recebeu, foi agraciado bastante na semana que passou. Barbaridade. O homem não pode reclamar há algum tempo. Mas, gente, hoje, hoje eu estou feliz, por causa de, feliz e preocupado ao mesmo tempo, meus amigos deputados, hoje é o dia da árvore. Então, vamos começar com o festival de mostras. Olha aí, várias cidades começando já o seu apelo. 21 de setembro, dia da árvore. Você já plantou a sua? Quantos de vocês ou mandaram o neto plantar ou fizeram o seu dever de casa? Deputado Vicente, já ganhei aqui dos funcionários da Assembleia hoje uma muda de espinheira santa. Eu acho que está lá no seu gabinete também. Que bom, que bom. Eu pratiquei esse gesto por duas vezes aqui no final do ano, dando uma mudinha feita na minha casa para cada um dos senhores e também uma semente de garapuvu. Garapuvu é a árvore símbolo de Florianópolis. Aí está um espécime no rio Serro de Bacupari, Boliviano. Olha que bonito aí. Era pequenininho. Esse aí é lá de casa, da minha casa, cresceu lá em casa com uma sementinha próxima. Essa árvore, quem sabe que árvore é essa? Essa é a árvore símbolo do Brasil, é um pau Brasil da minha casa. Está bem grande essa árvore. A minha esposa que tirou essa foto próximo. Aí o famoso garapuvu, a árvore símbolo aqui de Florianópolis, linda. Próximo. Esse aí, então, é a rainha das nossas florestas aqui no sul, a Araucária. Próximo. Aí o garapuvu no meio da ilha. Isso aí deve ser na costa da lagoa, Marlene, o que você acha? Eu acho que é mais ou menos ali, desponta. Esse é na casa de uma professora chamada Paulina Campigoto, na localidade de 7 de janeiro em Massaranduba. Olha o IP amarelo, a imponência dele, o caminho amarelo que traz, que bacana isso. Próximo. Isso aí é um gesto desse ano da Fujama, coordenada pelo meu amigo Ivo Schmidt, o primeiro aqui da minha direita, que coordena todo esse trabalho de oferecer mudas à população. Próximo. Aí uma escola de Jaraguá também fazendo a sua parte hoje, oferecendo mudas. Olha aí, como a gente precisa. Vocês estão vendo o risquinho branco lá? Marlene, o que é aquilo? O risquinho branco que está raro hoje em dia. Isso é a água, a famosa água, presidente. É o que nós estamos, a gente está se batendo, está com falta disso. E tem gente querendo cortar de um lado e do outro, daí não dá, a água não tem. Próximo. Olha aí, olha o estrago, gente, mudou a temperatura, matou um monte de bicho, aonde é que nós vamos parar? Não tem mais água para hidrelétrica, meus amigos deputados. Então, nós temos que coibir, denunciar e fazer com que o nosso governo, principalmente o IBAMA e todos os órgãos de controle possam ser tocados no coração e a responsabilidade mesmo. Nós temos, enquanto Amazônia, enquanto várias regiões do país, uma responsabilidade mundial, é inegável. Nós temos uma floresta que dá vida ao mundo, fornece água, estabelece níveis de temperatura mundial. Próximo. Olha aí, agora eu vou falar uma coisinha de um guri superimportante, chamado Gustavo Bardim, que vai para a final do The Voice Kids. E essa é a equipe da Escola Jaraguá, responsável pela formação, lá atrás está o diretor, desse jovem talentoso, que tem tudo para ir bem nessa contenda agora, nesse próximo domingo. então, toda sorte. Gustavo, você está ouvindo todos os professores aí, ouvindo a escola, Santa Catarina toda unida, vamos no domingo, a partir de meio dia, uma hora, dar de olho e votar no Gustavo, porque ele será, sem sombra de dúvida, ele será um vencedor, já é um vencedor. Ele, os pais, a família, os amigos, os professores, enfim, a formação do Gustavo Bardim. Terminando, gente, hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Participei também do Congresso da FEAPAIS, que aconteceu há poucos minutos atrás, juntamente com o governador, juntamente com... E temos que agradecer o governo, a Fundação Catarinense Educação Especial, comandada pela nossa amiga Janice Krasniak, fazendo um excelente trabalho de fomento, de reforço dessa grande linha de proteção social, que são as APAIS, as AMAS e todos os institutos que protegem a pessoa. E hoje começa, finalmente, a Semana Inclusiva. Tem muita gente interessada em fazer com que a pessoa com deficiência obtenha o seu lugar de emprego, para defender a sua autonomia, para fazer a inclusão realmente social. E essa é a nossa batalha, esse é o nosso pensamento, para que cada vez mais nós tenhamos uma consciência, uma consciência coletiva de proteger e não achar que são diferentes essas pessoas. Mas cada vez mais temos que, além de preparar o ambiente para que elas possam trabalhar e ganhar o seu recurso, o seu dinheiro, que elas também possam ser felizes no meio dessa multidão toda, de todas as pessoas que compõem o mundo em torno das pessoas com deficiência. Então, vai aqui do presidente da comissão, do médico, do amigo, do cidadão, Vicente Caropreso, um abraço para todos eles. Tenho certeza, por favor, senhor deputado. Deputado Caropreso, eu quero parabenizá-lo pela sua atuação à frente da comissão. De fato, hoje é um dia emblemático, o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E as informações que temos é que Santa Catarina está em torno de 21% da população com algum tipo de deficiência. Mais um minuto, deputado. Só para concluir, da importância desse parlamento ter essa conscientização, mas também essa ação pontual na defesa da pessoa com deficiência. Obrigado. Estamos juntos, deputado Ismael. E, finalmente, hoje é o dia da paz. Abraço. Muito obrigado, deputado Vicente Caropreso. Finalizando o horário dos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.